Música Amorada, a professora do jardim Companheiros de estrada Não se levam mais de mim A cidade abandonada Só colegas de profissão A família separada Meus vizinhos eu nem sei quem são Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar, tem que sofrer Pra ascender então a dar valor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar, tem que sofrer Pra ascender então a dar valor Ao nosso amor Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar, tem que sofrer Pra ascender então a dar valor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar, tem que sofrer Pra ascender então a dar valor Ao nosso amor Não vai, 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 não Pra acender então a dar valor ao nosso amor A Metropolitana O amor está no ar Sedução Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você